São 17 vidros do sistema antigo do Atacar, de trocar todas as voltanas, todas as folhas, trocar todas, se possível, as guardações dos trilhos de baixo, ajustes. Foi feito um orçamento de R$ 2.700 e pouco, o que finalizamos o valor de R$ 2.400 para o pagamento à vista no final dos trabalhos. O e-mail seu qual é? Qual é o seu e-mail? m-a-m-natal-arroba-hotmail.com E aí então nós temos aí esse orçamento feito, a vistoria feita e agora o cliente aprovando a gente já executa o trabalho provavelmente num dia só. Assim são feitos todos os orçamentos, sempre apresentado para os clientes com detalhes de tudo que será feito. Por isso a satisfação ocorre sempre. O nosso telefone é 99796-6603, 99796-6603, São Paulo, capital.